Apontamento Fevereiro de 2012 A cronologia das investigações GAL data de 1983 até aos dias de hoje. A maioria dos julgamentos da Guerra Suja tem lugar na Audiência Nacional, Tribunal Espanhol Especial, que desde 1977 lida com ofensas relacionadas com o narcotráfico, a fraude e o terrorismo. Os restantes julgamentos têm lugar em Portugal e França. Um dos ministros do interior de Mitterrand afirma abertamente que a democracia termina quando os interesses do Estado começam. Então, a minha participação aqui no Dogs Kingdom partiu de um convite do Nuno Lisboa e a ideia era tentar, no fundo, há uma temática que eu creio que é bastante flexível e bastante emergente, que tem a ver com a ideia de fronteira. É uma ideia que, de alguma forma, está bastante presente no meu trabalho, seja como fronteira de território, seja como a ideia de limite, seja como... Pois, claro que a própria palavra tem, enfim, mas, enfim, nos destubra menos, não é? Os trabalhos que tentámos escolher, um deles é O Terra de Ninguém, que é um filme que já foi apresentado em Portugal, que teve, inclusive, a estreia comercial, que é sobre o testemunho do Paulo de Figueiredo. E, no fundo, é uma narrativa pessoal, mas que acaba por tocar eventos... eventos históricos, eventos que são maiores do que o próprio personagem. E é um filme que, se quiseres, acaba por questionar os próprios limites do cinema documental. Como é que, no fundo, há questões no cinema documental que são transversais à própria prática, não é? Se quiseres questões de posicionamento face ao espectador, posicionamento face ao que está a ser representado, questões, se quiseres, do âmbito ético, questões de como é que se traduz a realidade ou como é que se faz esse destubramento para dar algo que é aqui palpável com uma imagem fixa, não é? E, nesse sentido, acho que cada realizador resolve e cada filme acaba por ser resolvido de formas distintas face a estas propostas.